Vamos ter uma reunião agora com a Rose, a Rose é assessora da cultura do nosso município e ela já assessora vários municípios nessa região, então ela vai vir fazer uma reunião com o pessoal da cultura de Alto Garças a respeito da lei Paulo Gustavo, que o nosso município foi contemplado com 118 mil, e agora temos que redirecionar esse dinheiro para os próprios artesões, músicos e várias partes da cultura, e essa reunião vai ser tratada sobre isso aí, às 18 horas, no Santo Terceira Idade. Importante a gente destacar esse incentivo que o município recebeu dessa lei Paulo Gustavo, que é uma lei federal, e claro, dando esse incentivo para a área da cultura e também do turismo aqui da nossa cidade. Sim, sim, isso aí é bom, porque tivemos uma pandemia e todo mundo ficou parado. Aí tivemos aquela lei Aldebran, que ela não foi assim, ela foi, e alguns municípios que eu tenho participado com ela também fomos, mas não tinha segurança que nós temos hoje com a lei Paulo Gustavo. E a lei Aldebran também vai voltar, vai ser Aldebran 2, no segundo semestre, e nós estamos atrás dela também. Então, assim, convido todos os artesões, todos os músicos que tem, todos que participam da cultura do município, que participem dessa reunião, que vai ser às 18 horas, vai ser num horário que ninguém tem serviço quase mais, a Rose vai estar aí, vai estar explicando sobre isso aí, porque ela vai ser responsável pela captação desse recurso para nós lá. E está disponível já para o Alto Garça, 118 mil. Aí tem o, convido vocês também da TV, está conosco lá, que vai ter audiovisual também, tem uma pequena parte que é para esses fins também lá, quem faz fotos, quem faz vídeos, que tem também a sua parte, lá também nessa lei Paulo Gustavo, abrange bastante sobre isso aí.